Salve, salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Depois de alguns dias galera, sem fazer vídeos, creio que todos vocês viram o último vídeo aí, que eu fiz aquela brincadeira, só para distrair, descontrair o canal, certo? Alex, Dex está aqui de novo, fazendo vídeo, está tudo bem? Estamos aí no dia a dia trabalhando bastante, graças a Deus. Como vocês estão galera? Espero que tudo ótimo. Nossa, está arrumando o asfalto aqui, aqui tinha um buraco violento e era perigoso para sair de moto. Vamos aí, começando mais um dia com Alex, Dex. Obrigado a todos os novos inscritos, eu estou vendo aí, várias pessoas chegando. Logo mais à frente aí, um salve especial para vocês, beleza? Vou citar o nome de várias pessoas aí. Começando mais um dia aqui, calmo e tranquilo. Começando, a gente não pode parar né galera? E por que? O que houve? Depois daquele vídeo que eu postei, fazendo aquela brincadeira? Vídeo diferente no canal? O que houve que eu fiquei esses dias todos sem fazer vídeos? Galera, não aconteceu nada de mais. É, às vezes, um pouquinho assim, falta do que falar, tá ligado? Graças a Deus, a moto está aqui, está boa. Estamos aí na caminhada, quase acabando de pagar a moto. Estamos chegando na reta final para quitar a moto. E isso eu fico muito satisfeito, cara. Porque uma das coisas que eu mais quero, neste momento, é acabar de pagar a Suzy. Para quem não sabe, o nome dela é Suzy. O nome dela é Suzy. Meu Deus do céu. Mas é verdade, é o nome dela. E eu acabando de pagar essa moto, aí sim eu vou começar a fazer alguns upgrades. Algumas coisas bacanas aí que eu já estou imaginando aqui para a moto. Tem um parceiro aí, de São Paulo, que vai me ajudar. Ele já, não vou dar spoiler, ele já me ajudou com a Ninja, com uma peça muito boa. Já conversamos aí, ele vai ajudar aqui na RF também. E tem algumas coisinhas para arrumar, mano. Não para arrumar assim, funcionamento, que a moto está ótima. Eu falo arrumar assim, visualmente, beleza? Estamos juntos. Está redonda a moto, graças a Deus. Já deixa o like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Certo? É de praxe falar isso, né galera? Estamos voltando aqui, fazer alguns videozinhos. Fiquei uns dias parado. Sim, estou andando na moto, mas nem tanto, tanto, tanto. Certo? Estamos aqui falando diretamente de Boa Esperança, Minas Gerais. Salve Sandro Kawasete. Salve Luiz Tamioso. Grandes amigos aí. Tamo junto. O que é isso, cara? O cabelo do cara, mano. E vamos aí. Retas finais, pagar a moto. Alguns meses ainda, galera, mas poucos. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Vai sair um vídeo daquele quadro Dex testando motos. Diferente. Diferente. Não vai demorar não, galera. Então, tamo junto. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fui. Vamos seguindo aí. Valeu, valeu. Tá bom. Tchau. Tchau.